No vídeo anterior de PES 2021, eu arrumei a escalação do PSG, né? Hoje estarei arrumando a escalação do Barcelona. Estarei criando os jogadores que faltam para atualizar a escalação dele. Então vamos lá, vamos começar aí. Como podem ver, o Gavi é o primeiro dos jogadores que falta. Então vou começar aqui fazendo ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Então criamos o Gavi O Alex Balder e o Nico Gonzalez Agora o Barcelona está certo Lá para baixo vai ter o Gavi E aí E os outros aí E os outros aí E 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 aí nas sugestões que vídeo vocês querem ver e valeu, até a próxima.